Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Crianças de 8 anos vencendo grandes mestres, 8, 9, 10 anos, que história é essa, né? Não era algo muito comum até algum tempo atrás e isso tá causando realmente um novo entendimento das pessoas sobre o potencial, enfim, tudo que tá acontecendo, principalmente depois da pandemia, né? E como é que é essa história aí? Agora é normal, né? Hoje em dia o adversário vê uma criança sentando no tabuleiro e já fica tremendo de medo porque não sabe o nível dessa criança. O nível dessa criança hoje é um, daqui a 3 meses é outro, daqui a 5 meses é outro. Então você vai jogar com uma criança que tem lá 1.300 de rating, só que ela não tem mais 1.300, ela já tá jogando pra mais de 2.000 ou então já tá vencendo o grande mestre em alguns casos. Então realmente hoje em dia é assustador jogar contra uma criança, né? De xadrez. Eles evoluem muito rápido. E vários fatores contribuem pra isso. Eu tô aqui numa matéria muito interessante. Ih, essa tela ficou ruim, ficou pronto. Vamos melhorar aqui. Uma matéria muito interessante aqui do chess.com, destino norueguês aqui, o Tarjei. E vamos dar uma olhada então aqui. O que ele fala, né? Então ele comenta aqui das crianças que possivelmente a gente pode ver grandes mestres até de 10 e 11 anos no futuro, né? É algo que ainda tá um pouco... Enfim, a gente tem o Faustino Ouro. De fato, acho que ele mencionou isso. Realmente a gente tem o Faustino Ouro que tá nesse caminho. Ele tem 10 anos, mas ele acabou de se tornar mestre internacional. E pra que essa previsão esteja correta, ele teria que se tornar grande mestre em um ano, em um ano e pouco, né? Então, enfim, é possível. Então é possível o que ele tá dizendo, né? Então aqui tem alguns casos, né? A gente tem o Faustino Ouro, por exemplo, que era o mestre internacional mais jovem de todos os tempos argentino. Aos 9 anos e 3 meses de idade, ele conseguiu então a sua terceira norma, né? E no ano passado ele foi o mais jovem e obteu uma norma de mestre internacional. A gente tem o caso espetacular da Bodana Sivanandan, a inglesa, né? De origem indiana. A Bodana, cara, ela venceu o Mundial Feminino sub-8. Ela tá com 9 anos de idade e ela é a jogadora com o melhor hate do mundo entre crianças de 9 anos. Ela tem jogado muito bem, já ganhou de mestre internacional, já empatou com o grande mestre. Essa menina, ela joga muito. Estão dizendo aí que é a nova Judite Polgar, né? Muito legal surgir também no cenário feminino uma prodígia, né? Uma potência no xadrez absoluto, né? Entre homens e mulheres. Aqui a gente tem também o Kaushik, olha só, né? Ele também, aos 8 anos de idade, venceu o grande mestre. E também o Shodzhev da Rússia, que derrotou os 5 grandes mestres no Mundial de Rápido e Blitz de 2023. o Romain, que também é novinho, né? Aqui não mencionou a idade do Romain? Vamos dar uma olhada aqui na idade do Romain pra melhor ilustrar, né? O feito aqui, olha a carinha dele. Caraca, ele é um candidato a mestre. Ele não tem 2044, ele já joga muito mais do que isso. 2015, 9 anos de idade, né? O cara derrotou os 5 grandes mestres no Mundial de Rápido e Blitz. Não é pouca coisa não, né? Não tem 2.000 de rate. 2.000 de rate é muito forte, mas derrotar 5 grandes mestres ele já joga muito mais do que isso. Então esse é que é o problema, né? Você vai sentar contra esse jogador aqui, ó, né? O cara vai achando que é uma coisa e na verdade é outra, né? Por que ele não tá com um rating maior aqui? Ele parou de jogar? O que foi? Ele tá jogando ainda, tá subindo o rating dele, mas isso aqui vai disparar logo mais essa curva aqui, né? Então aqui a gente tem a lista dos jogadores mais jovens a vencerem os grandes mestres. O Carl Schick, portanto, com 8 anos e 6 meses venceu o Estopa. Só que esses grandes mestres também, vale dizer uma coisa, né? Esses estudos, assim, de fato, esses foram grandes atingimentos, só que um grande mestre de 2.193 de rate, grande mestre de 2.351, tem que levar em consideração aí o nível do grande mestre, né? O Abdus Satorov, aos 9 anos, venceu um cara de 2.600, né? Eu acho que é um feito muito mais incrível do que os demais feitos, mas todos são gigantescos, né? É que só acho que não são coisas comparáveis. Mas ok, não importa, é 8 anos, né? Não importa. Aqui Aaron Mendes, enfim, ó o Abimanyo Mishra aqui. Agora, será que por estar fazendo esse sucesso tão cedo, isso significa que o jogador realmente tem um potencial absurdo e que ele vai mais longe que os outros? Acho que essa aqui é a questão, né? Será que chegar mais cedo é chegar mais longe? E eu acho que é isso que o mundo ainda não tem a resposta. Tudo indica que não existe uma correlação direta entre chegar mais cedo e chegar mais longe. A história já mostrou vários exemplos disso. O próprio Sergei Kariakim, que foi um dos grandes mestres mais jovens da história, né? Antes do Abimanyo Mishra quebrar esse recorde, ele não se tornou... Enfim, ele quase se tornou campeão do mundo, né? Então, assim, quer dizer alguma coisa, mas não necessariamente é o melhor. O Magnus Carlsen não chegou tão cedo e é o número 1 do mundo, o melhor do mundo, né? Agora, a média em que se... Esse número aqui é muito expressivo, né? A média com que se torna grande mestre, a média de idade. Pra vocês terem uma ideia aqui na época lá do Bobby Fischer, um pouquinho depois, a média... A idade média pra chegar ao título de grande mestre era algo em torno de 30 anos, né? Eu tinha 33 aqui. A idade mais alta pra um novo... Ah, aqui, ó. Em 1977, 30 anos, né? 32, 30, 33, ficava nessa média. E pra 2000, entre 2024, caiu pra 22, chegou a 20,9 a idade média pra se tornar grande mestre em 2021. Então, caiu, assim, 12 anos de diferença, né? De 33 pra 20 e pouco, a idade média pra se tornar grande mestre, né? É uma diferença bastante significativa. Ainda tem alguns jogadores aí aguardando a aprovação. Mas também é interessante que caiu o número de novos GMs, né? Olha aqui, a gente vê o que ia aumentando aqui, mas recentemente caiu o número de novos grandes mestres. Talvez aí efeito de pandemia, né? Que não teve torneio ou não ficavam jogando mais e tal. Pode ser um pouco disso. Mas eu acho que a gente vai ver daqui a pouco pipocando. Esse gráfico aí deve subir, né? Com essa molecada vindo firme aí. Agora, o efeito da pandemia, né? Então, o próprio Ricardo Nakamura comentou sobre isso. Que muita... A criançada ficou em casa e não tinha muito o que fazer e começou a jogar. É o caso do Faust, é o caso de vários desses prodígios, né? E hoje, com acesso aos conteúdos de grandes mestres, aos conteúdos que tem no YouTube, aplicativos, né? Você pode ir melhorando no xadrez, né? Muita coisa online, muita coisa forte aí pra você ir melhorando. Então, aqui o Carl Schick, de oito anos lá de Singapura. Aqui a história do Keimer, os estudos, enfim. Um artigo muito interessante. Vou deixar o link aqui na descrição. E também uma coisa interessante que o Magnus Carlsen fala pro pessoal parar de ficar fazendo previsão, né? Acho que ele fala que as previsões que faziam dele mesmo, né? Ele falou que ele teve tanto pra lutar pra depois, né? Viam lá ele novinho jogando contra o Kasparov. Ele teve que lutar tanto depois, né? Tanta coisa aconteceu na vida que não dá pra fazer muita previsão. E como é que você vai fazer previsão de um e não do outro, né? Porque você fala de um cara bom, mas tem os 20 melhores. Como é que você vai selecionar um entre os 20 melhores, né? Então é muito interessante. Aqui também o Peter Leco, que foi um dos recordistas, né? De se tornar grande maestro mais cedo. Ele fala que todo recorde será quebrado, né? Então é muito interessante também essa visão da evolução. Esse aqui é o Abimanyo Michel, o mais jovem grande maestro da história. Será que vão quebrar o recorde dele? Segundo o Peter Leco, sim. E talvez seja o Faustino Ouro, né? Se a gente ir olhando aí, é o que tá mais nessa direção, né? Aqui o Magnus Carlsen fala, então, ele faz essa crítica, né? Sobre ficar fazendo previsões a respeito dos prodígios, de quem vai ser o número um do mundo, de quem vai ser o campeão do mundo e tudo mais. Interessante essa crítica dele. E o Leco traz essa noção também que é importante proteger as crianças, né? Então ter paciência, dar tempo pro desenvolvimento, não ter cobrança. Olha, deixa livre. Se o Faustino Ouro ou qualquer outro quiser parar de jogar xadrez, para de jogar xadrez, depois volta. Não pode ter pressão, né? Não pode ter um compromisso já com essa atividade, compromisso com o recorde e tudo mais, a não ser que a criança queira, né? Mas eu acho que... E aí tudo bem. Mas eu acho que realmente é importante esse alerta aí do Peter Leco de não colocar pressão, né? De assumir uma responsabilidade, queira ou não, é já uma responsabilidade, né? É grande, né? Então, que isso seja feito com muita cautela pelos familiares, possivelmente com ajuda terapêutica, psicólogos envolvidos e tudo mais, equipe de apoio, né? Porque tem que entender muito bem essa questão aí, infância é uma vez só na vida, depois passa, né? Quem não teve infância? Michael Jackson não teve infância? Quantas cicatrizes não ficaram na vida dele, né? Por conta disso. O grande gênio da música pop, gênio da música Michael Jackson, né? Sou muito fã dele. Então é isso, meus amigos. Finalizando aqui, estamos tentando criar grandes estrelas, mas também é importante proteger as crianças. Bela finalização aqui do Peter Leco. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.